Oi, gente! Vou fazer um unboxing aqui pra vocês hoje. O unboxing já tá aberto, tá bem aqui tudo já pra vocês verem. O Rouge da Taylor Swift. Da Erastur. Ele vem com essa manchinha aqui, mas eu acho que é da tinta quando eles foram imprimir. Aqui, tá vendo? Eu não gostei muito desse contraste aqui com o preto, né? Ficou meio estranho. Aí, aqui tá a Taylor. Atrás. Ele é preto, tá vendo? Preto meio acinzentado. Ele é bem bonito. Já já vou mostrar pra vocês vestindo ele. Aqui é o Erastur. Feito no Egito, tá, queridão? Aí eu comprei a Black Tea, que é a camiseta preta. Ele vem com os corações de Spicknow. Aí eu comprei a cinza. Tie-dye. E comprei a beige da Erastur. As camisetas. E também comprei o copo da Erastur. Olha só como é que ele vem. O Tumblr, eles chamam de Tumblr. Ele vem nessa caixinha. Eu coloquei os coraçãozinhos aqui dentro até eu utilizar o copo. Eu acho que eu vou utilizar o copo logo. Ele é de prato, de metal. Aço. Ele é pra colocar café, essas coisas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês vestindo o meu hoodie. Aqui, gente, como ele fica no corpo. Não reparem a bagunça. Olha que linda. Aqui a manga de Erastur. Não reparem a bagunça, tá bom? Taylor Swift. Ele é um preto meio acinzentado. Não sei como explicar aqui atrás. Olha, lindo. Eu acho ele lindo. Esse hoodie, lindo, lindo, lindo. Olha. Olha. Olha.